Programa VIP, oferecimento. STR ar-condicionado, o clima quem faz é você. Parabéns pra você, é no Origami Buffet. Óculos bambu, a cara do Brasil. Romanel joias folhadas. Procure uma consultora ou loja exclusiva. Aproveite antes que acabe, limpa tudo móvel e escritórios, na Presidente Marques. E Unimed Cuiabá, há 40 anos, vivendo uma história de amor com Cuiabá. Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos ao VIP desta quinta-feira. E como nós estamos em plena Semana Santa, eu estou recebendo aqui no estúdio o pastor Fábio, da Igreja Batista da Paz. Ele que é teólogo, além de ser pastor na igreja, também é bancário, é gerente de pessoa física ou jurídica? Jurídica. Jurídica, na Unicred. Na Unicred Mato Grosso. Na Unicred Mato Grosso. Pastor, qual é a diferença básica que tem dos evangélicos para os católicos nessa semana? Vamos falar de comemoração, a história de comer peixe na sexta-feira ou na semana. Qual é a diferenciação? Vamos lá. A Páscoa tem como origem o Antigo Testamento, onde o povo de Israel, que estava cativo no Egito, foi liberto por Deus através de uma transição histórica. Você não sei se vai se lembrar das dez pragas que aconteceram no Egito. A última praga foi uma praga chamada da morte dos primogênitos. E num dia que antecedia isso, o povo de Israel precisava matar um cordeiro. E com esse cordeiro, ele passava o sangue nas vergas das portas. E de noite, a Bíblia diz que o anjo da morte passava, e aqueles que não tinham o sangue, eram mortos os seus primogênitos. A partir dali, o faraó do Egito tem o seu filho morto naquele dia. E então o povo de Israel, que estava lutando para sair do cativeiro, que durava mais de 400 anos, agora é liberto. Eles saem. E a Páscoa significa passagem, passar por cima. A caráter e a rigor, a igreja católica e a igreja evangélica, entendem a Páscoa exatamente igual. Como uma transição, como uma libertação executada por Deus. Com relação aos comportamentos da religiosidade, de peixe ou não, diferem um pouco realmente. Os católicos, eles comem peixe, para não significar estar comendo a carne, que seria o corpo de Jesus. Os evangélicos não dão tanta ênfase a isso. Mas dão um pouco mais de ênfase ao significado dessa transição, dessa libertação de estar cativo e agora liberto pelo poder de Deus. E o que pensam os evangélicos do Coelho da Páscoa, por exemplo? Que domingo toda criança acaba recebendo dos pais um ovo de chocolate. O que vocês pensam desse simbolismo? Existe mais de uma corrente dentro dos evangélicos, dentro dos católicos também. Vamos falar da Batista. Tem aqueles evangélicos que são mais chiitas, né? Radicais, dizendo que o Coelhinho da Páscoa é uma coisa que não se deve, é só comercial. Nós temos uma posição de que nós, como os ovos da Páscoa, sejam ovos, sejam barras, nós estamos transmitindo alegria. É uma data comemorativa. O seu filho, quando recebe um ovinho da Páscoa, ele está ficando feliz com o presente que recebe. O significado é que precisa ser ensinado. Não existe problema nenhum de ganhar chocolate. Existe problema de não entender o que significa a Páscoa. Nós não temos problema nenhum de dar ovo da Páscoa. Inclusive a minha filha vai receber ovo da Páscoa nesse domingo. O Fábio, existe hoje uma polêmica, já há algumas semanas, que a Frente Evangélica Parlamentar, lá no Congresso Nacional, criou uma corrente de boicote à novela da Rede Globo, a principal novela da Rede Globo, que entrou no ar há pouco tempo, Babilônia. Isso acabou afetando a audiência do principal produto da Rede Globo. E na sequência, logo na sequência, a Rede Record de televisão lançou uma novela chamada Os Dez Mandamentos, que inclusive está ganhando aí altos índices de audiência, medidos pelo Ibope. Como é que vocês, evangélicos, você aqui na nossa capital, estão vendo isso? Eu acredito no seguinte, nós, enquanto evangélicos, nos posicionamos, nós, enquanto igreja, eu, enquanto Fábio, me posiciono acreditando que existe uma verdade bíblica, que Deus formou o homem e a mulher. Legal. Mas isso não quer dizer que agora eu preciso partir para o ataque contra as pessoas que não professam aquilo que eu acredito. Porque existe o livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio. Então, eu creio em uma família com pai e mãe, eu creio que a formação bíblica nos ensina sobre isso, mas existe uma dificuldade quando nós atacamos as pessoas, não os valores. Então, eu acredito que o radicalismo, atacando pessoas, batendo em pessoas, esse é problemático. Mas o que eu ouço dizer, principalmente das pessoas que assistiam e deixaram de assistir, principalmente essa novela da Globo, que não é só a questão do homossexualismo que chega a incomodar. Até porque nós vivemos hoje em sociedade e o homossexualismo está aí presente. Eu mesmo tenho vários amigos homossexuais e não tenho problema nenhum em conviver com eles. Você também, com certeza não. Mas a violência mostrada na novela, as traições, assassinatos, a última novela da Globo terminou com o filho assassinando o próprio pai. Como é que vocês se posicionam quando vocês estão falando lá para as pessoas? Nós acreditamos em alguns valores. Não é de hoje que as novelas retratam o lúdico daquilo que a emissora quer transmitir. E retrata também o cotidiano, a vida do brasileiro. Inclusive as novelas brasileiras fazem sucesso internacionalmente. Elas são extremamente bem construídas, bem feitas. Claro que existem valores que a gente precisa mensurar, ensinar aos filhos. O problema é você querer colocar as pessoas dentro de uma bolha. Você não olhe isso, não aprenda isso. Sabe qual que é o problema, Eduardo? É quando nós ensinamos aos outros a não pensar. Essa é a minha dificuldade. Você precisa ter conhecimento para tomar as suas próprias decisões. Quando alguém ou alguma pessoa manipula a sua mente a tomar uma decisão pré-concebida por alguém, nisso eu vejo dificuldade. Então o que nós ensinamos na igreja? Valores. E esses valores são para que você chegue a uma conclusão. Não para que nós, enquanto líderes evangélicos... Faça isso, não faça aquilo... Exatamente. Existem valores que são ensinados. E aí você vai ensinar o seu filho. Se ele deve ver isso ou não. Mas essa é uma decisão do pai. Essa é uma decisão da família. Eu não sei se... Eu tenho dificuldades quando um movimento tenta fechar os olhos de todos. Para que você não tenha critério de análise. Esse é um problema. Vejo isso como um problema. Pastor, deixa eu fazer um intervalo rapidão. Voltamos na sequência. O papo está bom. Você fica ligadinho aí com a gente que voltamos daqui a pouquinho. Até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Muito bem. De volta com o VIP. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o pastor Fábio. Ele que é da Igreja Batista da Paz. Trabalha também como gerente numa agência bancária, não é? Isso mesmo. Do Cicred. A gente está batendo um papo aqui falando sobre a Semana Santa. Os valores que tem essa semana. Tanto para os católicos quanto para os evangélicos. Fazendo uma espécie de comparação. Já falamos da novela, da polêmica, das novelas. Não é, pastor? Mas voltando a falar na novela da Record, que está fazendo um grande sucesso. Os Dez Mandamentos. Lá também se mostra violência. Porque naquela época, não é? Era de muita repressão. Quem vivia no palácio. Quem era, vamos dizer assim, amigo do rei. Não é? Ficava por cima. E quem estava fora do palácio, pagava imposto e levava chicotada. Com certeza. Eduardo, a Bíblia é um livro que não oculta a realidade. A Bíblia não oculta o pecado. A Bíblia não oculta os erros. A Bíblia retrata a vida das pessoas como elas foram. Então, ela fala do rei Davi e dos seus erros, das suas mentiras, das suas trapaças. Então, retratar o mundo bíblico é retratar a realidade daquilo que aconteceu. E dentro das estruturas de poder, de reinado, aconteciam as mesmas coisas que acontecem hoje nas estruturas de poder. O mundo evoluiu, né? Nós estamos mais modernos. Mas o ser humano, ele continua tendo os mesmos valores. A mentira, o engano, eles só se repaginaram. Só ganharam novas formas. Mas eles continuam exatamente iguais como estão sendo retratados na novela e continuam sendo retratados hoje no nosso cotidiano. Pastor, eu vejo de grande importância não só a Igreja Católica, os evangélicos, os espíritos, enfim, todas as religiões. A religião, na minha visão, ela exerce uma espécie de controle social. Porque tem muita gente que se não estivesse na Igreja, estaria aí fazendo barbaridades na rua. Concordo. Você concorda? E quando vocês pregam isso na Igreja, tendo essa visão que nós estamos tendo hoje, no Brasil principalmente, de grande corrupção instalada em todos os níveis, qual é a orientação? Nós acreditamos que toda corrupção é errada. Mas as corrupções, né? A Igreja Evangélica, os católicos falam muito da linguagem demônio. Você deve ter ouvido isso. Sim. As estruturas de poder, onde existe... O que é uma demonização? O estar possuído de alguma coisa que te controla. O pessoal vê demônio somente naqueles eventos, que aparecem pessoas gritando, né? Aqueles são estruturas demoníacas mais leves. As estruturas do mal, elas estão, primeiro, nessas manifestações mais poerias, pequenas, que acontecem e aparecem nos vídeos. Mas as estruturas da maldade, elas estão nas canetas dos políticos, que com uma canetada, acaba com a merenda de milhares de crianças, rouba dinheiro da sociedade, rouba dinheiro do povo. Essas estruturas do mal estão dentro da classe política. E nós somos extremamente contrários a isso. Somos visceralmente contrários às estruturas de corrupção. Estruturas de corrupção que começam no roubo de uma caneta, no roubo do tempo do funcionário, que não trabalha e fica fazendo coisas erradas, e que se desdobra às grandes estruturas de poder. Nós somos contra a toda e qualquer corrupção instalada, seja no baixo ou no alto, calão, clero ou estrutura de poder. E essa mudança, ela tem que começar de baixo, né, pastor? Ela tem que vir do povo, das crianças, e ir subindo, porque senão isso não vai mudar. Eu vou te dar um exemplo. Eu, depois de mais de 40 anos de idade, tive a oportunidade de sair do Brasil e conhecer outros países. Estados Unidos, Europa, enfim. País de primeiro mundo, você chega na Itália, por exemplo, um estacionamento. Tem uma maquininha que você vai lá, digita, faz o seu pagamento, não tem ninguém te vigiando. Em Veneza, por exemplo, você passa para pegar o barco, as balsas, táxis ali, ônibus, tem tudo dentro da água ali. Você compra o seu bilhete, entra no ônibus balsa, ninguém te pede o bilhete. E todo mundo vai lá e compra e paga o seu bilhete na máquina para usar o serviço público. Se isso fosse feito no Brasil, não ia funcionar com a cultura que nós temos hoje da lei de Gerson instalada, que as pessoas querem sempre levar vantagem. Vou te contar uma história um pouco cômica. Dizem que colocaram uma piscina e tinha um alemão, um francês, um italiano e um brasileiro. Para dizer, incitá-los a pular dentro daquela piscina. Para o alemão, eles colocaram uma placa. Está na regra. O alemão gosta de regra. Ele pulou. Para o italiano, disseram que era chique. O italiano pulou. O francês colocaram que era sensual. São todos sensuais. Até o próprio idioma. Ele pulou. Para o brasileiro estava escrito, proibido pular. É isso que está dentro do DNA do brasileiro. E ele pulou. Ele pulou porque nós, quando o negativo nos atrai, o que não se deve fazer é o que fazemos. A gente quer transgredir a regra. Essa é uma coisa do imaginário popular brasileiro. Tanto que as pessoas que têm maior expressividade, as pessoas que são seguidas nas mídias sociais, são aquelas que têm muito dinheiro, não estão nem aí para os outros. Tem muita gente que gosta desse tipo de coisa no Brasil. O que a gente faz? A Igreja Batista da Paz tem informação cristã para as criancinhas, desde pequenos. Então nós temos salas para crianças de dois anos, cinco anos, sete anos, dez anos. E a partir dessa idade, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E ele, quando ficar grande, não se desviará dele. Então é isso que nós queremos e que nós fazemos. Ensinar às crianças os valores reais do Evangelho. Mas os valores reais do Evangelho, das Escrituras, são valores da verdade, de não mentir, de não roubar, de não transgredir, de fazer as coisas corretas. E isso nós ensinamos para as crianças. E é isso que nós queremos que as crianças façam. Para que a nossa sociedade e que as próximas gerações sejam diferentes dessas gerações que estão aqui hoje. É dizer que o esperto, gente, é ser honesto. Eu queria aproveitar e aplaudir essa nova geração nossa de promotores. Você vê que a gente jovem, como você, que estão aí fazendo a diferença e colocando tubarões aí, se não na cadeia, pelo menos de saia justa. Né, pastor? Pastor Fábio, obrigado pela sua presença aqui no VIP. E está convidado a voltar mais vezes, porque você é um bom papo. Tem muito a passar aí para o nosso público. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. A você de casa, obrigado pela audiência. E até amanhã. Estaremos recebendo aqui um padre da Igreja Católica para também falar um pouquinho sobre essa nossa Semana Santa. Até lá. Tchau, tchau. Programa VIP. Oferecimento. STR ar-condicionado. O clima quem faz é você. Parabéns pra você. É no Origami Buffet. Óculos bambu. A cara do Brasil. Romanel Joias Folhadas. Procure uma consultora ou loja exclusiva. Aproveite antes que acabe. Limpa tudo móvel e escritórios. Na Presidente Marques. E Unimed Cuiabá, há 40 anos. Vivendo uma história de amor com Cuiabá. Que julga. Aproveite antes que acabe.